Oi, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira e também faço cerveja. Olá pessoal, eu sou Luiz Picelli, eu sou cervejeiro da Petlou. Pessoal, nós vamos gravar vídeos aqui na cervejaria para vocês entenderem o nosso cotidiano, como é um casal fazendo cerveja. É, todas as atrapalhadas que a gente faz aqui, né, sempre com responsabilidade também, porque cerveja é ouro, é alimento, é pão líquido. E ainda acima de tudo a gente vai contar as dificuldades que nós passamos para sair do projeto Panelinha para abrir uma cervejaria legalizada, registrada no Ministério da Agricultura para que a gente possa comercializar para todo mundo que quiser beber. É, foram muitas barreiras burocráticas, emocionais, o estresse foi alto. Mas a gente vai contando aos poucos, de pouquinho em pouquinho, para vocês entenderem como é que funciona isso tudo. É, muita gente tem dúvida de como que foi a trajetória, né, desde a Panelinha de 2011 até agora. Então a gente resolveu gravar vídeo para poder compartilhar mesmo isso, toda essa informação que a gente conseguiu adquirir, né, com a nossa experiência. que de enfermeiro para cervejeiro a gente teve que estudar bastante para poder construir tudo até agora, né. Então foram trilhas inimagináveis aí. Bom, a respeito da palavra Pet Lu, Pet vem de um ajudante de Pasteur, é o Patrick Ludovic. Patrick Ludovic, Pet Lu. Por isso que chama, a nossa cervejaria chama Pet Lu, Patrick Ludovic. É uma homenagem a um ajudante de Pasteur. Ah, tem que ser truque. Ah, não é não? Ah, não é de sete vezes. Deixa eu contar a verdade, não tem nada a ver com isso aí não. O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava tentando decidir o nome da nossa cervejaria, né, e vários nomes que eu nem me lembro mais agora, mas eram nomes meio bizarros. Totalmente. Que apareceram no caminho. E aí teve um dia que o Lu dormiu e acordou e fez, ó, tem que ser Pet Lu, nome da nossa cervejaria, sonhei com esse nome, não sei o quê. Aí eu fiz, ah, é bonito, né, é legal. Mas por que Pet? É, Patrícia, né. Lud, Luiz. Então teve, ah, que é ridículo. Não, brincadeira, brincadeira. É lindo o nosso nome. Bom, e aí a gente está casado há um ano e pouquinho, né, porque apesar de ser a mulher da relação, não lembro quantos meses, mas a gente casou em setembro. Setembro. Então, todos os nomes. Quase um ano e sete meses. É. Um ano e seis meses. Um ano e seis meses, isso. Estamos há um ano e seis meses casados, ela não lembra, mas é a seguinte, a cervejaria fica numa cidade do interior do estado de Pernambuco, numa cidade chamada Vitória de Santo Antão. Conhecem? Olha o mapa onde é. É, então, eu tive o meu primeiro contato com Vitória, acho que em 99, 2000, por aí. E aí a gente começou a frequentar, a minha família começou a frequentar o Carnaval de Vitória, né, e aí de lá pra cá eu ia, eu vinha várias vezes pra cá, pra cidade. E aí terminou aqui fazendo faculdade, né, então eu passei pro vestibular de enfermagem na UFPE e o campus era em Vitória de Santo Antão. Então, aí foi aí que eu encontrei o... Nossa, tá passando uma vaca ali, ó. Tem uma vaca? Eu, pelo meu sotaque, vocês percebem que eu não sou daqui, eu sou do Paraná, e eu vim pra cá há dez anos atrás, quando eu vim ser professor aqui na universidade, e no meio do caminho eu aprendi a fazer cerveja, conheci a Patrícia, e nosso sonho começou a sair de um papel de brincadeira pra um papel mais real, que era montar uma cervejaria, né, então, é o nosso segundo grande projeto, juntos. O primeiro foi o casamento e o segundo a cervejaria. Que fofo. Que fofo. Então, a gente começou a fazer cerveja em Recife, na verdade, quando a gente decidiu realmente que era pra construir a cervejaria, né, então, o Lu tinha três terrenos aqui em Vitória, e aí a gente escolheu um dos três terrenos pra construir a cervejaria, e depois a gente vai contando o detalhe dessa obra aí, que a gente tem uns vídeos bem legais pra mostrar também. Isso é verdade. E Vitória, porque eu também sou professor aqui, então é muito mais fácil de a gente trabalhar e lidar com a cervejaria, porque é uma cervejaria pequena, não por isso a gente não vai fazer cerveja com qualidade, e vocês vão ver que vocês vão ter muita participação na escolha das cervejas que nós vamos produzir no futuro, então se liguem na gente, porque vai ser uma coisa bem legal. E vai ser colaborativa, total. Se liga aí. Como é que se começa um vídeo? Tipo, Lambda, 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 Cervejeiros! Acho que alguém já faz isso, Patrícia. Tchau, 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 tchau.